Oh my God! Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era match Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro abrido, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda esse o moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lele era mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre hábito Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor O de mil pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O de mil pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso